Te convido a ficar comigo até o final desse vídeo e acompanhar esse passo a passo desse short infantil sem costura na lateral, está um passo a passo bem simples e bem fácil mesmo você vai poder estar aproveitando algum retalho de tecido aí na sua casa porque gasta pouquíssimo tecido e é bem facinho de fazer Olá, meu nome é Sirlene, seja muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Comece Costurando e aqui neste canal eu te mostro passo a passo como eu faço as minhas próprias roupas e vamos ao vídeo de hoje e para fazer esse short infantil sem costuras nas laterais eu vou estar usando 39 centímetros de tricoline é um retalho de tecido que eu tinha aqui em casa estou dobrando ele desse jeito como vocês podem ver aí e depois eu vou estar dobrando o shortinho ao meio como vocês podem ver aí dessa forma só ajeitar bem direitinho depois de ter dobrado o tecido e vou posicionar ele dessa forma se eu for querer fazer exatamente do mesmo tamanho do shortinho que eu estou usando como referência para o corte se esse fosse o caso você vai posicionar o shortinho desse jeito como eu estou mostrando ali na dobra do tecido deixando margem para a bainha e margem ali como eu estou mostrando desse jeito mas se você for querer fazer um pouquinho maior como é o meu caso eu vou deixar afastado ali da dobra do tecido 5 centímetros como vocês podem ver ali que eu estou verificando desse jeito aí eu vou afastar ali 5 centímetros conferir ali a medida vou deixar ali uns 3 dedinhos ali na parte do cós para o elástico uns 2 dedinhos aí na parte da barra para fazer ali a bainha depois e depois eu vou deixar ali margem aí na parte do gancho como vocês podem ver aí eu estou deixando ali dois dedinhos ali de margem e vou subir reto aí nessa parte ali eu vou arredondar um pouquinho ali contornando essa parte do gancho e observe bem que nessa parte aí eu vou subir reto depois de ter contornado ali feito aquela curvinha ali do gancho eu vou subir reto para que depois eu tenha espaço para colocar o elástico aí nessa parte de cima vou deixar margem como eu falei para colocação do elástico e depois é só cortar ali seguindo as marcações se você tiver dúvida volte um pouquinho o vídeo na parte que você tiver dúvida e confira novamente a explicação esse short é bem fácil de fazer vale super a pena você fazer porque gasta pouquíssimo tecido não tem costura na lateral e você vai ver como é simples de fazer depois de ter cortado ali eu abri ali essa parte aí do tecido que já está cortado vou dobrar ao meio e vou dar um pique para mim encontrar o meio ali e em um dos lados eu vou descer dois centímetros ali na parte da cintura aí eu vou saindo ali com o corte morrendo até chegar ali naquele pique que eu dei onde é o meio desse tecido desse molde aí nessa parte do gancho eu vou entrar ali apenas um centímetro e vou cortar nesse mesmo lado onde é a parte da frente essa parte aí vai ser a parte da frente e a outra parte a parte das costas coloquei o tecido ali com o direito virado para cima vou pegar a outra parte e vou colocar direito com direito colocando ali bem certinho a parte da frente com a parte da frente e a parte das costas com a parte das costas unindo tudo bem certinho e vou alfinetar aí é só alfinetar até chegar ali na parte do gancho e depois passar uma costura reta ajuda bastante se você alfinetar porque na hora de costurar vai ficar bem mais fácil agora é só passar uma costura reta na máquina prendendo tudo isso aí de maneira bem simples é só seguir aí costurando e aí nessa parte que é meio arredondada você vai contornando seguindo o contorno arredondado do gancho do shortinho depois de ter costurado é só fazer o acabamento seja no overlock ou no zig zag e abrir desse jeito agora o shortinho veja que já vai ficar com o formatinho ali de short mesmo agora é só unir o gancho ali meio com meio costura com costura e colocar um alfinete para continuarmos esse passo a passo aí é só alfinetar tudo bem direitinho para depois passar uma costura reta também na máquina veja só que eu já alfinetei agora é só passar a costurinha aí nessa parte ali do gancho do meio certinho ali da costura eu vou baixar a agulha e vou girar ali suspender ali o calcador vou girar a agulha e vou ali continuar costurando depois disso é só fazer o acabamento também no zig zag ou no overlock aí eu estou com o elástico que eu tirei a medida ali de uma maneira que fique confortável na criança costurei ali o elástico ao meio e estou marcando o meio e a lateral desse elástico é só marcar aí direitinho e veja que eu vou ali colocar alfinetar ali meio com meio lateral com lateral do elástico com o shortinho aí não tem muita dificuldade de achar o meio e nem a lateral porque está bem facinho mesmo por isso que eu não marquei também no short porque está fácil de encontrar depois de alfinetar bem certinho é só passar uma costurinha no zig zag ou na overlock bem na beiradinha esticando o elástico e passando a costura eu vou fazer esse acabamento aí na overlock mas você pode estar fazendo no zig zag tranquilamente aí passando a costurinha reta como eu estou mostrando aí veja que eu já costurei ali bem na beiradinha na overlock e agora eu vou continuar aí fazendo esse passo a passo de costura mostrando como fazer esse shortinho bem certinho você vai alinhar bem certinho aí essa parte do cos ali e depois alinhar ali nessa parte ali da costura também e alfinetar para que na hora de passar a costura venha ficar mais fácil eu alfineto as laterais e o meio depois é só ir esticando e passando essa costura como eu vou estar mostrando aí para vocês é bem facinho de fazer esse short vale super a pena gasta pouco tecido porque roupa infantil não pega muito tecido mesmo dependendo do modelinho veja só aí é só você esticando como eu estou mostrando aí observe só e passar uma costura reta estica o elástico aí da parte do cos e passa essa costurinha reta para estar fazendo a finalização do elástico aí na parte do cos é só seguir dessa forma como eu estou dizendo esticando bem direitinho para que não venha ficar enrugado que esse elástico não venha ficar torto e passar essa costurinha prendendo tudo depois de costurar naquela parte eu estou rebatendo ali na parte ali como vocês podem ver aí na parte do cos ali na parte de cima para ficar mais certinho veja que aí eu também já fiz a bainha coloquei um lacinho na cor rosa para estar dando um toque especial se você não sabe fazer lacinho de tecido aqui no canal já tem vídeo onde eu ensino fazer eu vou deixar o link aí na descrição para você estar vendo mas se você não quiser colocar não precisa eu estou colocando o short que eu usei como referência para o molde em cima para que vocês possam ver aí como é que ficou como esse que eu fiz ficou apenas um pouquinho maior como eu disse que eu deixei aquela margenzinha para que ele ficasse um pouquinho maior mais folgadinho mas se você quiser fazer exatamente do mesmo tamanho como eu mostrei no início do vídeo eu espero muito que você tenha gostado do passo a passo de hoje se você gostou não se esqueça de se inscrever deixe aí o seu like diga aí o que você achou desse passo a passo tchau tchau fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau 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 tchau